Mudando de assunto, vamos agora com o quadro Sebrae em Pauta. Olha só, o Sebrae está marcando presença lá na Expo App 2024 e lá o público vai contar com o espaço Sebrae Agro, com capacitações, exposições e apresentações de casos de sucesso do agronegócio. Vamos ao vivo com a Hidria Portela, que tem todas as informações como é que está a movimentação por aí? Hidria, tenho certeza que muita gente vai marcar presença. É com você, minha linda, bom dia! Sem dúvida nenhuma, viu, Tracy? Bom dia para você, uma excelente semana para você e para quem está nesse momento assistindo o Piauí no ar. Bom, Tracy, é o seguinte, a movimentação agora está bem tranquila porque, na verdade, o Parque de Exposição vai abrir mesmo a partir das 8 horas da manhã desta segunda-feira. O Parque de Exposição segue, esses eventos seguem até o dia 8, agora de dezembro. E como você bem disse, nós estamos aqui no Sebrae Agro, que é um dos espaços mais importantes da Expo App esse ano, dessa edição da Expo App. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós já estamos aqui com o Paulo Alexandre, que é analista do Sebrae. Primeiramente, bom dia! Bom dia! Falar um pouquinho sobre essa parceria que já existe há tanto tempo com a Expo App, Paulo. Sim, é uma satisfação o Sebrae sempre nessa parceria com a Expo App, trazendo novidades para os produtores, capacitação, gastronomia, comércio de produtos do Piauí, como cajuína, cachaça, queijo e laticínios também. E também trazendo empresas inovadoras, startups. Além de fazer o atendimento ao cliente aqui, com consultores especializados, nós temos também os agentes de crédito, os parceiros, agentes financeiros, como o Banco Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica aqui para atender os clientes. Então, todas essas atividades vão acontecer durante a Expo App, viu gente? Você que está acompanhando nesse momento o Piauí no ar, tem interesse também em fazer algum tipo de consultoria com o Sebrae. O momento também é esse. Paulo, vamos mostrar agora alguns espaços? Olha só, o nosso repórter cinematográfico Francisco Filho está aí fazendo esse passeio por esse stand que é o Sebrae Agro. A gente está vendo agora o espaço da gastronomia, não é isso, Paulo? Com várias parcerias de algumas empresas também, de alguns restaurantes. Sim, são empresas atendidas pelo Sebrae, que recebem consultorias, que estão aqui para mostrar seu produto, né? Apresentar aos clientes melhorias inovadoras feitas pelas consultorias do Sebrae. E passarão esses oito dias aqui, de domingo a domingo, né? E qual a expectativa do Sebrae em relação a essa edição da Expo App? Ah, excelente, né? É, pela primeira vez nós estamos passando, iniciando no domingo, geralmente a gente iniciava na quarta-feira, né? Então ampliamos o período de atendimento aqui para melhorar para o cliente, né? Ter mais opções de visitar aqui o nosso espaço. Olha aí, muito legal. Então todos que estão assistindo o Piauí no ar estão convidados, viu? A participar então da Expo App e principalmente conhecer um pouquinho mais sobre o stand do Sebrae. Três, eu volto com você agora. Muito obrigada, Paulo. Maravilha, Idri. E fica aí esse convite, né? Para o pessoal participar, conhecer e saber mais sobre esses cases de sucesso do agronegócio que movimentam toda a economia do nosso Piauí. Obrigada, Idri, pelas informações. Uma excelente semana para você, minha linda. Tá aí, bacana. O nosso Piauí no ar traz todas as informações para você.